Abertura 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 É o presente do sala. A cidade, nossos conterranos, nossos jovens, o trabalho desenvolvido, juntamente com o Bercelto, o Cras, o Caí. A cidade, nossos jovens, o Cras, o Cras. A cidade, nossos jovens, 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 o Cras. A cidade, nossa 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 jovens, o Cras. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?